Através desse Eu venho a público manifestar minha dignitação Notar de repúdio pra que tem valor em um só coração Em uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha dignitação Notar de repúdio pra que tem valor em um só coração Em uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse Vem complicar Quem se amava de amor semana passada vem a me largar Através de alguém Na noite de ontem foi notificado Ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha dignitação Notar de repúdio pra que tem valor em um só coração Em uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha dignitação Notar de repúdio pra que tem valor em um só coração Em uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha dignitação Notar de repúdio pra que tem valor em um só coração Em uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha dignitação Notar de repúdio pra que tem valor em um só coração Em uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Estúdio LBS, meu parceiro de Dedeleu Eu vou sofrer futuramente E no tarde você vai ceder O convite de alguém pra beber Vai tá carente O processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que inundar Vou ter que inundar Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ver Não dá pra ver Solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Só sei que minha vida Parei de seguir você Vai perder O processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal, vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ver, solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver, pra seguir minha vida Pare de seguir você Não dá pra ver, solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver, pra seguir minha vida Pare de seguir você Não dá pra ver, solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver, pra seguir minha vida Pare de seguir você Não dá pra ver, solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver, pra seguir minha vida Pare de seguir você Ele mora de contato 9.650 24.6 Banda é a luz Banda é a luz Banda é a luz Banda é a luz Logo hoje em dia eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Eu acertei aquele convite pra viver E eu tô de errado Olhei pro lado Era você Noutra vez Acompanhada E de coração Cachorro apaixonado Quando ele vive em mim e me faz E late coração Cachorro late coração E late coração Cachorro late coração Cachorro late coração Cachorro solta esse irmão E agora o sucesso 9.650 Regi o quarto Tudo bem Logo hoje eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra viver Eu tô de errado Eu tô de errado E eu tô de errado E eu tô de errado Arro E late coração Cachorro solta esse irmão Ah, uh, uh, bate coração, cachorro, bate coração Ah, uh, uh, bate coração, cachorro, soltezinho e bom Solte o e bom pra mim, Nervinho Ah, uh, 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 bate coração, cachorro, bate coração Ah, uh, uh, bate coração, cachorro, bate coração Ah, uh, uh, bate coração, cachorro, soltezinho e bom Parece que cê fez voz aí Do tempo que pediu, saiu, bebeu, curtiu Dez balada depois, olha que abandonou Um alto em plena madrugada, com cheiro de saudade e cachaça Vem que eu já esperava você me procurar Mas duvido que cê esperava o tamanho do dão que eu ia te dar Beijou minha cidade, faz que cê não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou minha cidade, faz que cê não teve sorte Beijou minha cidade, faz que cê não teve sorte Beijou minha cidade, faz que cê não esqueceu Beijou minha cidade, faz que cê não teve sorte Beijou minha cidade, faz que cê não teve sorte Beijo a outra metade, quem sabe resolve Parece que cê fez um almoza aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez balada depois, olha queimando o olho Voado em plena madrugada, com cheiro de saudade e cachaça Vem que eu já esperava, você me procurar Mas duvido que cê esperava, o tamanho do mal que eu vou te dar Veja a minha cidade, faz que cê não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Veja a minha cidade, faz que cê não teve sorte Veja a outra metade, quem sabe resolve Veja a minha cidade, faz que cê não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Veja a minha cidade, faz que cê não teve sorte Veja a outra metade, quem sabe resolve Veja a minha cidade, faz que cê não teve sorte Veja a minha cidade, faz que cê não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Veja a minha cidade, faz que cê não teve sorte Veja a minha cidade, faz que cê não teve sorte Veja a minha cidade, faz que cê não teve sorte Veja a minha cidade, faz que cê não teve sorte Veja a minha cidade, faz que cê não teve sorte Veja a minha cidade, faz que cê não teve sorte Veja a minha cidade, faz que cê não teve sorte Veja a minha cidade, faz que cê não teve sorte Veja a minha cidade, faz que cê não teve sorte Legenda Adriana Zanotto